O mutirão vai agilizar a situação legal dos presos temporários e abrir vagas nas carceragens em Belo Horizonte. Alunos e professores da Faculdade de Direito da UFMG irão analisar a situação dos processos de 1.200 detentos do Seresp da Gameleira, que está com três vezes mais gente do que o normal. O problema atinge as centrais de flagrantes, onde suspeitos de crimes têm ficado amontoados nas celas. Um quadro que o subsecretário de administração prisional tentou amenizar hoje. A Ceflan tem ficado no seu excedente em momentos pontuais, fim de semana, outro ali, mas não é a regra geral. Um ou dois dias tem tido esse problema. Só no Seresp da Gameleira atualmente são 1.262 presos, quando a capacidade é para 404 detentos. E este problema de superlotação tem mobilizado o Ministério Público, que proibiu a entrada de novos presos em quatro penitenciárias. Com isso, a Polícia Civil e a Militar também têm sofrido as consequências. As centrais de flagrantes estão lotadas, aguardando vagas para transferir os conduzidos ao local adequado. É covardia! Entendeu? Eu estou sentado em cima da menina aqui, da menina não, né? Do cara aqui, porque não tem lugar para sentar. Para o subsecretário de administração prisional, o problema está perto de ser resolvido. Entre as medidas, alguns prédios desativados, que funcionavam como antigas cadeias em todo o Estado, serão reformados para voltar a funcionar. A Suceno vai receber de 80 presos a partir de quinta-feira. Tem outra unidade em Bicas, na mesma proporção. E na somatória vamos conseguir algo em torno de 400 vagas, né? Uma das alternativas imediatas do governo para amenizar o problema de superlotação é a criação de um mutirão carcerário no Seresp Gameleira, em parceria com a UFMG. Cerca de 100 pessoas, entre professores e alunos, vão fazer a análise dos processos dos presos, também com o intuito de liberar espaço na unidade prisional. O mutirão será feito durante três sextas-feiras e começa já esta semana. A ideia é analisar a situação de cerca de 400 presos em cada visita. E os detentos que tiverem algum benefício ou que ainda não tiverem sido julgados e têm o direito de responder em liberdade, vão voltar para as ruas. Existe, por parte da sociedade, a necessidade de nós separarmos a segurança pública do direito penal. A segurança pública é preventiva. O direito penal só vai agir quando alguém já sofreu uma lesão. Está na hora do Estado ter políticas que previnam a criminalidade, não que reajam à criminalidade. A equipe que foi selecionada para o mutirão acredita que esta é uma boa oportunidade profissional. É uma oportunidade única para os alunos aqui da faculdade, tendo em vista que nós não temos ainda um grande contato com essa área do direito. Esse mutirão vai ser muito importante para dar um passo, um passo importante para uma melhora no nosso sistema prisional.